Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Em entrevista, a Riquelme Batera acabou falando que o piseiro pode acabar, entenda este caso. Aqui quem fala é Emerson, vocês lá no canal, Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, antes de me enxergar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente, seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no canal, se inscrever em notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Riquelme Batera participou do podcast do meu parceiro Arlindo Orlando e ele acabou falando que o piseiro é algo passageiro e que pode acabar. Se você quiser assistir essa entrevista completa, eu vou deixar o link na descrição aqui do canal do meu parceiro Arlindo porque lá, cara, saem altas entrevistas, super top e com certeza você vai gostar muito. Alô Arlindo, tamo junto aí parceiro, você é foda, você é demais. Então, eu vou deixar aqui a parte que ele fala que o piseiro pode acabar. Vamos ver. Como é que tu vê? Qual a tua visão sobre esse mercado que está aí do forró eletrônico, né? Pode chamar que é um forró eletrônico de sampliado. Sampliado. Sampliado que é... Porque quero ou não quero o piseiro é uma ramificação do forró ali. Eu falei forró, mas o piseiro ali quer sampliado e tudo. E que alguns músicos acham que esse estilo está prejudicando a classe musical porque está deixando muita gente de fora. Tu, como baterista, quando tu vê esses projetos estourando de teclado fazendo a bateria, tu se preocupa, tu vê um futuro ou não? Cara, eu penso da seguinte forma. Eu acho que o artista que tem uma banda que para para fazer um negócio desse, ele não tem opinião própria não. Porque não tem como comparar um baterista tocando, guitarra, baixo, percussão, um naipe de metal, aquele negócio balançado, aquele você sentindo o som da banda. Para você pegar um teclado, botar aquela bateria, aquela levada a noite todinha, entendeu? Tudo sampliado. Entendeu? Aí, na minha opinião, cara, isso aí não é legal não. Não tem um rendimento aqui de você fazer aquela coisa aí na hora e você sentir aqui algo diferente de que você balançar a música, não. É a coisa igual do começo ao fim, todo o CD, todas as músicas, aquela batida, aquela virada igual, um negócio artificial, né? Aquilo ali é uma coisa descartável, cara. Entendeu? De poucos meses e isso vai acabar. Tu acredita que não vai longe, não? Não vai longe, não. É diferente de você ter uma banda da galera tocando mesmo aqui. Você chega com esse piseiro aí gravado no teclado, se tem um pane no teclado, cadê o teu show? Vai cantar só e caiu na chanta. Entendeu? É a mesma coisa da banda que usa muito o VS. Ah, não vou levar fulano e tal não, porque eu tenho o VS gravado aqui. Vai para um programa de TV, o VS, pif, e aí? Como é que tu vai tocar lá? Entendeu? Ou seja, a banda depende do músculo, e o músculo também depende da banda. Mas, assim, algumas pessoas hoje estão indo muito pela moda, pelo momento que está rolando. E acham, porque fulano está dando certo tocando aquilo ali também, ele vai dar também. Isso é a pior ilusão. Se deu certo comigo, isso não quer dizer que vai dar certo com você, não. Entendeu? Pode até dar. Um, dois, três, mas é muito diferente, né? Mas, por que tu acha que o Aviões, ele tirou, ele tirou, foi o Aviões ou o Safanão tirou os metais? Aviões também. Pois é, tiraram os metais. Na tua opinião, tu acha que é o por quê? É por causa de custo? Tu acha que o Aviões vai cortar custo tirando metal para samplear? Por que que tem essa moda de estarem que ele está tirando? Está tirando o beck, as dançarinas foram as primeiras, os metais estão indo para o saco. E bandas com bateria eletrônica também. Que onda é essa, bicho? Eu acho que isso aí são as bandas que não têm a sua própria identificação. São as bandas que mudam de estilo. Isso não quer dizer que se você vai inovar, você tem que mudar de estilo, não. Você tem que criar em cima daquilo do que você faz. Não você diminuir. Entendeu? Então, daqui a um dia, se vai para um estado de futebol, não é mais 11 jogadores jogando, não. Vai ser só 5. E aí os outros. Não vai precisar do atacante, do meio do campo, do lateral, do zagueiro, não. Você vê um time de futebol jogando com 7, no campo, no castelo, não tem condições. Então, são as bandas que tocam a aventura do Aviões, várias outras bandas, que deram uma mudada, né? Tiraram metais, tiraram outros instrumentos, para tentar inovar com esse estilo que a galera toca hoje, entendeu? Assim, eu não tiro um discordo deles, não, né? Cara, é doido com a sua mania. Mas também não concordo com algumas coisas que estão acontecendo. Como você sabe aí, que tem banda hoje que não leva mais os instrumentistas. É o piseiro, né? Tu acha que, como tu que já colocou um projeto teu também, que se preocupa com isso, tu acha que é de responsabilidade do produtor ele pensar em como que ele está influenciando o mercado, se o que ele está fazendo vai, tipo, tirar a oportunidade de outras pessoas, de um sanfoneiro, porque o sanfoneiro está fazendo na tecla A, do batera, tudo, tudo. Tu acha que o produtor ele tem essa responsabilidade, ele precisa ter ou não? Faz porque ele está dando certo e está dando dinheiro e se foda. É, isso aí. O produtor ele está ali para lançar, né, cara? Agora, se tu tem uma banda, não quer dizer porque o cara, ó, eu te mostrei essa música aqui, agora tem que ser assim, eletrônico. O cara bota lá a música eletrônica no repertório. Mas a sua banda, a banda está aqui. Entendeu? O dono da banda, quem é irresponsável por aceitar, isso aí, entendeu? Essa opinião do produtor. Não quer dizer que o produtor manda na banda e vai mandar botar os funcionários tudo para fora, não. Porque o produtor não vai pagar as contas do uso. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, ele falando que o piseiro é algo passageiro e que vai acabar. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Deixe aqui nos comentários, pôs o seu comentário, ele é muito importante. Lembrando a todos vocês que o link da entrevista completa está aqui na descrição também para você passar lá e conferir. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser me seguir lá no meu Instagram, onde lá eu estou postando notícias em primeira mão, é só me seguir. O link está aqui na descrição também. Muito obrigado e eu te espero no próximo. Tamo junto. Tchau.